Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Anjos Lamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa linda zebrinha, ela ficou muito fofa, né, gente? E lembrando que ela ficou aqui com 32 cm de altura, tá? Medindo aqui, ó, da orelhinha até o pezinho aqui, 32, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá? Compartilha o vídeo com as amigas, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? E agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos iniciar o corpinho da nossa zebra. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, já dei aqui duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui, puxo bem pra ficar bem juntinho, bem fechadinho. Então, a primeira carreirinha ficou com seis pontos baixos. Agora a gente vai iniciar a carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Agora eu coloco o marcador. E a carreirinha de número dois vai ser uma carreirinha de aumentos. Nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho. Aí aqui já é meu primeiro aumento, tá? Vou no próximo, faço do mesmo jeito. Dois pontos baixos no mesmo pontinho. E a gente vai fazer agora isso por toda a volta. Vamos fazer um total de seis aumentos, tá? Esse aqui é o último ponto. E agora finalizamos a carreirinha de número dois. Agora nós temos doze pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, faço aqui o aumento. E agora a gente vai seguir a sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, dois. E aqui no próximo eu faço o aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Vamos fazer dois pontos baixos e um aumento por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Fiz dois, três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. Agora eu tenho trinta pontos baixos. E agora nós vamos iniciar a carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, dois, três, quatro. E aqui no próximo vai ser um aumento. Nós vamos seguir agora essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Então, já fiz um ponto, dois, três, quatro, cinco. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos aqui. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser o aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número oito. Tenho quarenta e oito pontos baixos aqui. E agora nós vamos iniciar a carreirinha de número nove, tá? Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Aí aqui eu vou fazer sete pontos baixos e um aumento, tá? Então, já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer aqui um aumento. E agora nós vamos prender a perninha aqui, tá? Então, vou pegar a perninha. Aí você vai colocar nessa posição, gente. Olha, essa aqui vai ser a parte de trás, né? Que fica o início, o término das carreirinhas. Então, a gente deixa pra trás, tá? Então, a perninha eu vou colocar ela assim, olha. Nessa posição de costa pra mim, tá? Pra me prender aqui, olha. E aqui vai ser a parte de trás e ela vai ficar de costa, tá bom? Então, eu vou aqui pegar, olha, na perninha. E aqui... No corpinho, né? Então, passei minha agulha pegando os dois. Vou pegar o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Vou no mesmo jeito. Vou agora aqui no outro pontinho e faço do mesmo jeito. Pego a perninha e pego o pontinho lá. Que vai ser o corpo, né? Que nós estamos fazendo. Então, trago o fio e faço aqui um ponto baixo. Faço do mesmo jeito. Coloco minha agulha aqui. Pegando a perninha e o outro lado. Trago o fio e faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já fiz três pontos. E aqui eu vou continuar fazendo. E prendendo aqui a perninha, tá? Olha, eu pego aqui. Pontinho do lado. Vou aqui na perninha novamente e pego aqui, ó. Peguei os dois, faço outro ponto baixo. E agora eu vou aqui no último ponto. Peguei aqui, ó. Passei na perninha, vou aqui no corpo. Pego, pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Então, a gente prendeu a perna fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, tá? Agora, eu vou aqui, ó, nesse ponto. Fiz sete pontos aqui, né? E vou aqui no próximo, vou fazer um aumento, gente. Olha, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. E agora eu vou seguir a sequência. Sete pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui no próximo, um aumento. E novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Aqui no próximo, um aumento. E agora nós vamos prender a outra perninha aqui, tá? Então, agora, essa aqui, ela vai ficar nessa posição. Agora, ela vai ficar aqui de frente pra gente, pra ficar as duas aqui, ó. As duas de frente, tá bom, gente? Então, eu vou aqui, ó. Pego na primeira, primeiro pontinho da perna. Passei minha agulha. Vou aqui, passando aqui no pontinho. Então, estou com os dois na agulha, pego o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui com essa perninha, tá bom? Então, peguei aqui nos dois, pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Novamente, passo minha agulha aqui na perninha e passo aqui no corpinho, passo outro ponto baixo. Assim, a gente vai fazendo os pontos baixos e prendendo a nossa perninha, tá? Aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o último pontinho da perna. Vou aqui, faço, fiz agora sete pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento, tá? Agora, eu vou fazer aqui sete pontos baixos e um aumento pra mim finalizar. Então, vou aqui nesse primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E aqui no último vai ser o meu aumento. Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número nove e agora nós temos aqui cinquenta e quatro pontos baixos, tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número dez. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Então, nessa carreirinha eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer a onze também, gente. Então, vai ser essa dez, né? E a onze também, tá? Vai ser duas carreirinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número onze. Permaneço com os meus cinquenta e quatro pontos baixos, tá? E agora nós vamos fazer a troca de fios. Então, vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixíssimo, corto o fio. Então, aqui eu vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, pego o fio, trago, coloco minha agulha aqui embaixo do ponto baixíssimo, levo o fio para trás. Aqui eu vou puxar um pouquinho e aqui na parte de dentro, pego aqui uma alcinha do ponto, pego o fio, passo por dentro, pego novamente o fio, passo por dentro, aqui eu puxo para dar o norzinho, gente, olha. E aqui tá bem seguro, né? Então, agora nós vamos iniciar a carreirinha de número doze. Vamos utilizar o fio preto. Então, aqui eu vou fazer um norzinho no meu fio. Venho aqui, ó, nesse pontinho onde eu passei o fio por baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? E a carreirinha de número doze vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número doze. Permaneço com os meus cinquenta e quatro pontos baixos, tá? Também já coloquei o fio aqui por baixo, fiz escondendo. Então, agora eu posso cortar aqui a pontinha de fio. Agora eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio. Aqui eu vou puxar, puxo bem, pra ficar bem presinho aqui, tá? E agora nós vamos utilizar o fio branco. Aqui eu vou fazer um norzinho no meu fio. Nós vamos iniciar agora a carreirinha de número treze, tá? Então, eu vou aqui onde tem aqui no primeiro ponto, tá? Vou colocar esse fio aqui no meio. Já vou fazendo e escondendo ele. Então, aqui ó, faço um ponto baixo. Essa carreirinha aqui de número treze, gente, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha até a de número quinze, tá bom? Só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazendo aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quinze. Permaneço com os meus cinquenta e quatro pontos baixos, tá? E agora nós vamos novamente fazer a troca de fios. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer com um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Vou pular o primeiro ponto, vou no segundo, pego o fio, trago. Coloco minha agulha aqui embaixo do ponto baixíssimo, levo o fio para trás. Aqui na parte de dentro. Vou pegar uma alcinha do ponto, pego o fio, trago passando por baixo. Pego novamente o fio, trago passando. Dei aqui o nozinho. Agora vamos pegar o fio preto. Agora eu vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E venho aqui nesse pontinho, onde eu passei o fio por baixo, tá? Faço aqui um ponto baixo. E estamos iniciando agora a carreirinha de número dezesseis, tá? Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, cheguei aqui no final da carreirinha de número dezesseis. Coloquei a pontinha de fio por baixo. E agora eu vou cortar. Agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Agora eu vou puxar. E aqui eu puxo bem, pra ficar bem presinho aqui, tá? Agora nós vamos utilizar o fio branco. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora nós vamos iniciar a carreirinha de número dezessete, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Eu já coloquei aqui a pontinha no meio, já vou fazendo e escondendo, tá bom? Então, essa carreirinha aqui vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número dezessete até a dezenove, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezenove. Permaneço com os meus cinquenta e quatro pontos baixos, tá? E agora a gente vai novamente fazer a troca de fios. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. Corto o fio. E agora eu vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, pego o fio, trago. Coloco minha agulha embaixo do ponto baixíssimo. Levo o fio, levo o fio para trás. Aqui eu vou puxar um pouquinho. E aqui na parte de dentro, eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto, passo o fio por baixo, pego novamente o fio, passo por dentro de novo. Então, aqui tá feito o norzinho. Agora, nós vamos utilizar o fio preto. Vou fazer aqui um nozinho no fio. Agora, eu venho aqui nesse ponto onde eu passei o fio por baixo. Aqui eu faço um ponto baixo. E agora, nós estamos iniciando a carreirinha de número 20, tá? Então, nessa carreirinha aqui, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, eu já fiz dois, vou no próximo. Três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui no próximo vai ser a diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo, faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência, tá? Sete pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Meu último ponto aqui foi a diminuição, né? E eu finalizei a carreirinha de número 20. Agora, eu tenho 48 pontos baixos aqui, tá? E agora, eu vou cortar aqui essa pontinha de fio que eu coloquei por baixo, fiz escondendo, tá? Então, agora, eu vou cortar aqui. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui, eu vou puxar. Puxo bem pra ficar bem presinho. Então, agora, a gente vai voltar a utilizar o fio branco. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora, eu vou... Nós vamos iniciar a carreirinha de número 21. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar esse fio aqui no meio, já vou fazendo e vou escondendo, tá? Então, essa carreirinha aqui, gente, de número 21, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer a 22 também. Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 22. E eu permaneço aqui com os meus 48 pontos baixos, tá bom? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 23. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Apareceu um nozinho aqui no meu fio, mas não tem problema não. Vou colocar ele aqui, deixar ele na parte de trás. Então, aqui eu fiz seis pontos, aqui no próximo eu vou fazer a diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência, seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 23. Agora, eu tenho 42 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 24, mas vamos fazer a troca de fio primeiro. Então, eu vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, pego o fio, trago. Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho, coloco minha agulha embaixo do ponto baixíssimo, levo o fio para dentro. Agora, na parte de dentro, eu vou pegar uma alcinha do ponto, pego o fio, passo por dentro, pego novamente o fio, passo novamente por dentro. E aqui, tá feito o nozinho. Agora, vamos utilizar o fio preto. Vou fazer aqui um nozinho no fio. E agora, eu venho aqui nesse ponto onde eu passei o fio por baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Nós estamos iniciando a carreirinha de número 24. Essa carreirinha aqui, gente, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 24. Permaneço com os meus 42 pontos baixos, tá? E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo, corto o fio, vou puxar aqui, puxo bem, para ficar bem presinho. E agora, vamos utilizar o fio branco. Aqui, eu vou fazer um nozinho no meu fio. E agora, vamos iniciar a carreirinha de número 25, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Esse fio aqui, ó, já vou colocar no meio. Vou fazendo e já vou escondendo essa pontinha de fio, tá bom? E nessa carreirinha aqui, gente, eu vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Fiz aqui a minha sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Nessa carreirinha aqui, gente, eu fiquei com 36 pontos baixos aqui, tá bom? Então, agora, eu vou colocar aqui o marcador. Vou também cortar essa pontinha de fio. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número 26. E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 26. Permaneço com os meus 36 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 27. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 27. E agora, eu tenho 30 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer novamente a troca de fios, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um baixíssimo. Vou cortar o fio. Vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, trago o fio pra fora. Coloco minha agulha debaixo do ponto baixíssimo, levo o fio para trás. Aqui na parte de dentro, gente, a gente vai dar outro norzinho, né? Igual a gente é acostumado. Então, pego só uma alcinha do ponto, passo o fio por baixo, pego o fio, passo por dentro novamente. Puxo e tá feito o norzinho. Agora, vamos pegar o fio preto. Então, aqui eu vou fazer um norzinho no meu fio. Venho aqui nesse ponto, onde eu passei o fio por baixo, faço aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número 28. E aqui, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 28. E eu permaneço com os meus 30 pontos baixos. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Aqui, eu vou puxar bem, deixo bem, pra poder ficar bem presinho, tá? E agora, a gente vai utilizar o fio branco. Vou fazer aqui um norzinho no fio. E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 29. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. O fio já está aqui no meio, vou fazendo e vou escondendo, tá? Nessa carreirinha aqui, gente, de número 29, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 29. Agora, eu tenho 24 pontos baixos aqui, tá bom? E eu também já coloquei enchimento, tá? E agora, gente, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número 30. Vou iniciar aqui fazendo seis pontos baixos. Em seguida, a gente vai prender aqui os bracinhos, tá bom? Então, eu já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu vou pegar aqui o bracinho. Eu vou colocar aqui, gente, olha. Deixando a troca de fios aqui na parte de baixo, tá bom? Então, eu vou colocar minha agulha aqui no bracinho. E já vou aqui pro corpinho, tá? Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Novamente, eu vou aqui no bracinho e aqui no corpinho. Estou pegando os dois, tá? Aí, eu vou, faço aqui um ponto baixo. Novamente, pego aqui, ó, no braço e no corpinho. Faço outro ponto baixo. Vou novamente no braço e no corpinho. Faço outro ponto baixo. E assim, nós vamos prendendo o bracinho. E agora, esse aqui é o último ponto do bracinho. Vou aqui no corpinho, pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Então, a gente prendeu aqui o braço com seis pontos baixos aqui, tá? E agora, a gente vai fazer aqui na parte da frente, seis pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, a gente vai prender aqui o outro braço aqui desse lado. Então, vou pegar o outro bracinho. Vou fazer do mesmo jeito, é a troca de fio, eu deixo aqui na parte de baixo, tá bom? Então, vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto do braço. Vou aqui no corpinho, pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Vou no braço e agora eu vou aqui no corpinho. Faço outro ponto baixo. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? Então, vou aqui no bracinho e vou no corpinho. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. E assim, a gente vai prendendo aqui o bracinho. Pegando aqui nos dois, olha, no braço e no corpinho, tá? Então, esse aqui é o último ponto do braço. E aqui é o último ponto do corpinho também. Deixa eu mostrar aqui direitinho, olha. Peguei no braço e aqui no corpinho, o último pontinho, tá? Então, faço aqui um ponto baixo. E agora, finalizamos aqui a carreirinha de número 30. Permanecemos com os 24 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 31. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu coloco o marcador. Essa carreirinha, gente, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 31. Permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá, gente? Nós já terminamos aqui o corpinho. Agora, eu vou deixar aqui o fio. Um tamanho bom pra me costurar na cabecinha, tá bom? Então, aqui eu vou puxar. E aqui eu puxo bem pra ficar aqui bem presinho mesmo aqui, tá bom? Então, aqui o corpinho já tá pronto. Eu só vou acrescentar mais um pouquinho de enchimento, olha. Pra ele terminar de encher, tá? Mas aqui já tá prontinho o corpinho. Olha como ficou aqui o corpinho da nossa rena, tá? Então, agora a gente vai reservar aqui essa parte. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa zebrinha. Então, já deixa o joinha aí, tá bom? Deixa o comentário aqui embaixo também, tá? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas, tá? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.